É isso aí rapaz, o Blixt tá quase no fim hoje falando sobre escritores aqui no canal da gente. Antes de mais nada, já vai aqui ó, vem aqui no rodapé do vídeo, tá passando uma dica, Blixt sempre fica passando aqui. Além de ter o oferecimento da iDream Center Shopping, ainda tem o Espacio Centro Estética, um abração pra todo mundo da Espacio Centro Estética. Pra quem é noivo agora, vai casar, procura logo lá Espacio Centro Estética, viu? Pet Shop, bicho e rabicho, cuidando muito bem do seu cachorrinho lá na Praça Paris, no Roosevelt. Tem também a Academia Informa, vamos olhar? Chega de ficar à toa em casa, vamos olhar? Academia Informa em vários endereços na cidade pra você. E também, é claro, meu queridaço Rogério, meu amigo Rogério, lá da Excellent Global. Inglês e outros idiomas é na Excellent Global, ok? Tá o site aqui passando, o e-mail, sei lá que tá passando, um negócio aqui embaixo. Tá, procura aí, vai lá, beleza? Vou fechar esse papo hoje aqui, eu tô com a minha xará Fernanda aqui e também o Reni, que vamos falar um pouco sobre o livro Inutilidades Poéticas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Como é que foi a ideia, gente, de lançar o Inutilidade Poética? Ah, é no singular, desculpa. Como é que foi essa a ideia, Fernanda? Então, a gente teve contato com pessoas que já lançaram CD pela Lei de Incentivo à Cultura. Sim. Entrou no site, começou a pesquisar sobre e enviou pelo projeto de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal. Deixa eu ler, por favor. E a gente teve contato lá, assim, com pessoas que já tinham participado desse programa de Lei de Incentivo à Cultura. Sim. E a gente tentou, a gente já tinha poesias escritas no blog, cada um tem um blog separado e a gente resolveu juntar isso no livro. Então, a gente fez um esboço do que seria o livro, mandando o projeto, ele foi aceito de primeiro e a gente conseguiu, ao longo de 2011, produzir e esse ano a gente lançou o livro. Então, isso é muito importante porque faz parte do próprio processo de criação dessa obra. Veio material de dois blogs. Isso. E o seu blog já vinha de quanto tempo, Reni? O meu é de 2009. 2008. Da Fernanda 2008. Tá. E a gente fez assim, a gente juntou, a gente criou três partes no livro, uma parte a dela, que é a parte 1, chamado Ela, a parte 2, vem com poesias minhas, a gente chamou de Ele, e na parte 3 é uma composição do Etulico que a gente fez ali entre eles. As formas de escrita de vocês dois diferem muito, Fernanda? Diferem. Sim. Ele tem uma escrita mais sintética, mais rápida, minha escrita é mais extensa, mas tanto na parte 1, que é a Ela, tanto na parte 2, que é a Ele, tem uma trajetória poética e existencial dos autores, mostrando como é que a escrita vai se desenvolvendo ao longo dos anos e vai diferendo bastante os primeiros poemas dos últimos de cada parte. Mostra aqui essa ilustração, que linda, olha que maravilhoso, gente, forma Ela aqui, que é o primeiro capítulo, e é uma silhueta aqui de uma mulher. Muito quem fez as ilustrações? Então, todas elas da capa e dos capítulos foi o do Dudo Torres. Que máximo! Artista aqui de Berlândia. Bom, você está me falando que vem então de uma questão existencial. Quais outros temas que surgem nessa miríade de coisas que você vai apresentar para a gente? Então, o próprio nome já diz, inutilidade das coisas que teoricamente seriam inúteis, mas que são essenciais, que a gente trabalha aí. Coisas bem simples do cotidiano, a gente tem bastante influência também de poetas, por exemplo, o Manuel de Barros, que é muito citado aí na obra. É um absurdo, né? Então, assim, pega essas coisas pequenas, né? Mas que, na verdade, são coisas grandes e que devem ser valorizadas, que a própria poesia é isso, né? É uma coisa que, aparentemente, aos olhos de muitas pessoas, é uma coisa inútil, mas, na verdade, é uma coisa bem essencial na vida de todo mundo. É uma excelente referência para quem está em casa, viu? Pega o Manuel de Barros e vai ler, dá uma folheadinha. A vida muda. Pega pequenas coisinhas, aquela micro-poesia mesmo, e transforma em umas coisas maravilhosas. Mesmo com essas novas mídias, né? Como vocês começaram pelo blog, mesmo as novas mídias hoje, ainda é importante fazer um livro? Por que é importante? É muito importante fazer um livro. Parece que nasce quando a gente toca no livro, assim, e remete ao início da escrita, né? A essencialidade de ver a coisa, de tocar, não ficar só na fluidez da internet, né? E quando você é a pau, parece que realmente você escreveu. Quando você lê no blog, você tem aquela coisa... Hoje é tudo midiático, né? Então a gente olha aquilo no blog, simplesmente ela passa. Depois, no livro, não. Parece que ela permanece, parece que fica eterna, né? E eu tenho uma impressão também que na internet, isso é uma ideia minha, mas eu fico sempre achando que é um problema de autoria, assim, parece que nada é de ninguém, não é? Isso. Pelo menos me dá a impressão que o livro, não. O livro é da Fernanda e do Reni, não é assim? Isso. Inclusive, a gente teve até um problema. Antes de pensar no livro, a Fernanda, ela descobriu um plágio de poesias dela no blog de uma outra pessoa. Olha só! E assim, a pessoa depois até retificou no próprio blog que não eram poesias delas, era da Fernanda. Gente, olha só! Então, esse é o problema do blog. Também não é tão inútil assim? Então, até plágio na poesia, de uma certa forma, é até bom isso. Mas é interessante mesmo, quando o Reni levanta essa questão, e a Fernanda também, no próprio título, né? Que é da uma inutilidade poética. Primeiro que poética é uma forma de pensar de todo mundo, assim, né? A forma poética de se pensar o mundo, ou de pensar as coisas, devia fazer parte de todo mundo. Eu acho que além só de... o mundo, com certeza, precisa de engenheiros, com certeza. Mas precisa também de alguém, de um artista, para fazer uma casa não só habitável, mas uma casa também bonita, né? E a mesma coisa também, nós precisamos de poetas também. Uma vez, agora eu vou me faltar aqui, qual foi o autor que disse uma vez que, se a gente pensar em sanidade mental da sociedade, a gente passa pelas artes, a gente passa pela poesia. O que você pensa disso, Fernanda? Então, eu faço psicologia. Sou estudante do último período de psicologia. E eu penso muito no quanto a arte tem um poder de expressão enorme, que a gente consegue lidar com aquilo que está guardado lá dentro da gente, de uma forma saudável, né? Sim. Sobretudo saudável. Então, é um apelo à saúde também, a arte. Maravilha. E você está falando que você é uma psicóloga e o Reni é um geógrafo? Isso. Sou professor de geografia e faço mestrado aqui na UFA, agora, na geografia também. E aí, da geografia sai a poesia? Sai algumas coisas, tem algumas poesias que são bem geográficas mesmo, assim, quem tem um pouco de contato com a ciência geográfica, ele vai perceber isso em alguns versos, algumas poesias inteiras mesmo. Chega a fazer alguma poesia concreta, não? Chegou a fazer, não? Não, assim, ela está diluída aí, as questões geográficas dentro desse contexto aí das poesias, mas com certeza você vai achar questões que estão relacionadas à geografia, que eu utilizei do vocabulário mesmo, da ciência e tentei traduzir em poesia essas questões. Perfeito. Para quem está em casa e quer encontrar o livro, como faz? Fernanda, o que fazer? Procura vocês? Então, por enquanto, procurar a gente pelos telefones. Pode passar, por favor. É 9928-1649-8884-1649. Ok, eu vou pedir para a Fernanda ler um poema para a gente fechar hoje, pode ser? Você pode ler um seu, uma poesia sua? Na verdade, não sei se é sua ou se é um dos dois já. Você é dele. Pode escolher uma sua. Pode? Pode, por favor. Vamos fechar o programa de hoje, então, com uma poesia que vem do Unidade Poética. Enquanto ela procura aqui, já entra aqui, ó, programa blicks.com.br e também me adicione no Twitter, arroba fernandoprado e também no Facebook a gente vai se falando, ok? Então, fica daí que eu fico aqui e a gente se encontra no próximo sarau de poesia. Por que não? Fernanda, por favor. A poesia é inutilidade poética. Nossos versos eram os únicos vestígios que deixávamos aqui. Só eles nos compreendiam e nos libertavam de nós. Inventávamos muito para conhecer aquelas partes intocáveis e escondidas por dentro, que só as palavras alcançavam através de poesias inúteis. Olhares cruzados atingiam desenhos verbais por entre rimas, enquanto transfigurávamos em nossos embaraços verbo-corpóreos. A cada travessura métrica, sonhávamos a inocência das coisas que não acontecem, como quem pula obstáculos. E por amor, unimos nossas palavras até ouvir o silêncio delas, ao desver o mundo nos abandonos, e guardar os desconcertos dos nossos absurdos secretos. Assim, abrigamos-nos nas palavras antes mesmo que em nossos corpos, e sustentamos-nos em poesias antes mesmo que em nós. Canal da Gente, Verde Perto, o Planeta. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.